Música Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar o trabalho que está sendo feito aqui na chácara de um mês para cá. O meu irmão está fazendo a parte da roçadeira e eu estou fazendo o restante. O trabalho começou por aqui, olha, onde nós fizemos essa rampa. Eu e meu irmão fizemos. Porque a máquina cortou, então até aqui era barro, aquela parte dali. Aí aqui ainda era barro e daqui para lá era capim puro, capim enorme. Música Música Dá uma olhadinha para cá para o povo ver o que você mesmo está fazendo. Música Pode falar que é dublê. Podem falar que é dublê. Música 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 Eu coloco esse capim em cima da garrafa, que é para proteger a água quando o sol estiver muito quente, para não esquentar a água. E também para proteger o solo, para o solo não ficar descoberto. Música Porque o solo é descoberto, a terra fica muito quente e com esse capim ele fica um pouco mais úmido. Música Música Aqui foi o segundo canteiro. Música Aqui foi o segundo canteiro. Aqui eu plantei, eu até plantei umas sementes de beterraba, mas elas não nasceram não. O que nasceu foi a semente de quiabo, que está aqui e tem mais ali. Música Depois eu limpei essa área aqui, e aqui eu fiz um espaço para eu colocar o esterco e o esterco bovino. Eu fiz uma visita ao sítio da minha cunhada e de lá, na verdade da fazenda vizinha deles, eu trouxe esse esterco bovino. Eu coloquei um pouco aqui e uma outra parte aqui, essa parte que eu já estou usando. E aí eu vou usando aos poucos. Eu já adubei essas batatas todas. Ali onde eu plantei o aipim e um pouco de batata, eu também já adubei. Adubei a bananeira e adubei a pinha. E ainda tem essa parte aqui do canteiro que eu posso plantar mais alguma coisa. Ali em cima eu fui plantando também já. Ali em cima eu fui plantando, eu já plantei o morro, essa parte de baixo quase que toda. E pretendo plantar um pouco mais para cima, porque o morro não pode ficar descoberto. Aqui é grama e folha, grama podada e folha que eu trouxe, que é para eu colocar nos canteiros. Porque eu vou colocar o capim em cima das garrafas e aonde tiver plantado eu vou colocar esse material. Porque vai ser melhor que o capim. O capim pode sufocar um pouco as plantas e já esse não, porque está todo picotadinho. Eu vou colocar o capim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vou arrumar uma cordinha. Tem que amarrar ele aqui. Tchau. 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 espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou, se inscreva no canal dê um like para ajudar o canal a crescer cada vez mais fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal